Música Começamos mais um programa Semana Legislativa. Um resumo de notícias e fatos que marcaram a semana da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Acompanhe os destaques desta edição. Música Vereadores criam comissão para analisar a interdição do acesso da Via Dutra pelo Viaduto Santo Inês na zona leste da cidade. Secretário de Educação apresenta balanço do programa Escola Interativa aprovado pela Câmara. Câmara recebe audiência pública e população faz proposta para o Orçamento Estadual de 2015. Vereadores convocam envolvidos na obra da Arena de Esportes para prestarem esclarecimentos à comissão de inquérito. Música A Câmara de Vereadores aprovou o projeto que cria o Dia Municipal de Adoção Infantil em São José dos Campos. A medida propõe mecanismos que incentivam e facilitam a adoção de crianças na cidade. O projeto do vereador Petite da Farmácia inclui no calendário oficial de São José dos Campos o Dia Municipal de Adoção Infantil a ser comemorado anualmente em 25 de maio. Segundo o autor do projeto, a medida pretende diminuir a burocracia exigida pelos processos de adoção. Para fazer valer o projeto de lei aprovado por todos os vereadores, um trabalho de conscientização deverá ser realizado no município por ocasião da data. Cumprindo o dever de dar nome às ruas, praças, pontes e viadutos, os vereadores procuram homenagear personagens importantes da nossa cidade. Por isso, foi aprovado um projeto que denomina o viaduto sobre a Via Norte de viaduto Alceu Ivo, homenagem a um ex-morador da região e herói da Revolução de 1932. Família e amigos de Alceu estiveram presentes durante a sessão plenária. Eles levaram faixas em memória ao ex-combatente e comemoraram a aprovação, por unanimidade, do projeto que dá o nome dele ao viaduto. Alceu Ivo, natural de São José dos Campos, participou como combatente das lutas da Revolução Constitucionalista de 1932. Também chamada de Guerra Paulista, a Revolução foi um movimento armado que tinha como objetivo obrigar o governo provisório de Getúlio Vargas a realizar uma Assembleia Constituinte. Os combates duraram de julho a outubro de 1932. Alceu foi um dos soldados deste conflito entre os paulistas e as forças federais, que tirou a vida de mais de 900 brasileiros. A Revolução Constitucionalista é o maior movimento cívico da história do Estado de São Paulo. O vereador Willis foi quem criou o projeto de lei que dá o nome ao viaduto e homenageia o herói joseense. Ao seu Ivo, morou no bairro Alto de Santana, na região norte, onde estabeleceu família até falecer em junho de 2010 aos 101 anos. Por seu passado de luta em defesa da Constituição, tornou-se orgulho dos filhos, netos e bisnetos. Outro homenageado por um projeto de lei foi o estudante Pedro Henrique Menezes. O nome dele foi dado a uma pista de skate do Centro de Juventude de São José dos Campos. Conheça a história de Pedro na reportagem. Entre tombos e manobras na pista de skate do Centro da Juventude, que Pedro Henrique da Silva Menezes fazia a arte com shape nos pés. Acometido por uma dor de cabeça forte, Pedro foi diagnosticado com aneurisma cerebral em março deste ano. Veio a falecer aos 19 anos de idade. Pedro nunca deixou de lado a vontade de viver, muito menos sua paixão, o skate, esporte que praticava desde os 9 anos de idade. Para homenagear o jovem que fez do Centro da Juventude sua segunda casa, a vereadora Renata Paiva apresentou o projeto de lei para dar o nome do garoto à pista de skate. Com a aprovação de todos os vereadores, a homenagem foi concretizada e a partir de agora a pista será conhecida como pista de skate Pedro Henrique da Silva Menezes. Cerca de 3 mil pessoas assinaram pedido para que a Câmara homenageasse uma professora da Rede Municipal de Ensino falecida em 2012. Os vereadores aprovaram por unanimidade um projeto que dá o nome da professora a uma creche no residencial Armando Moreira Rigue. A Câmara Municipal tem valorizado a participação dos cidadãos transformando em leis projetos de iniciativa popular. Um exemplo disso é que para nomear uma escola, Lei Municipal de 2002 exige abaixo-assinado com no mínimo 200 assinaturas. A proposição é apresentada por um vereador para votação, pois a denominação de vias e edificações públicas é a atribuição da Câmara. O número foi superado com facilidade pelos familiares e amigos da professora Eliana de Oliveira Santos Cruz, que lecionou na rede pública e faleceu em 2012. Aproximadamente 3 mil assinaturas originaram o projeto de lei que dá o nome da professora ao Instituto Materno Infantil do residencial Armando Moreira Rigue. A família da homenageada esteve no plenário e assistiu à aprovação unânime pela Câmara. A autora do projeto, a vereadora Dulce Rita, justificou a homenagem endossada por outros vereadores. A homenageada dedicou sua vida à educação e à religião. Dedicou-se plenamente à formação moral, religiosa e educacional da juventude durante 30 anos, dos quais 25 na Escola Municipal de Educação Infantil, professora Palmeira Santana, na Vila Industrial. Pedagoga por formação acadêmica lecionou História e Geografia todos esses anos. Será mais do que nunca um exemplo para todas as crianças que, conhecendo a história de vida, conhecendo o caráter, uma boa cidadã, e exemplos como esse que a nossa cidade tem que sempre aplaudir de pé. Agora, a creche passa a se chamar Instituto Materno Infantil, professora Eliana de Oliveira Santos Cruz. A Câmara ouviu representantes da Polícia Civil e aprovou o projeto que cede um terreno de cerca de 2 mil metros quadrados ao Estado para a implantação do Núcleo de Perícias Criminalísticas e Médicos Legais em São José. Durante sessão plenária, os vereadores se reuniram com representantes da Polícia Científica do Estado de São Paulo para discutir a implantação do Núcleo de Perícias Criminalísticas e Médicos Legais em São José dos Campos. O projeto que permite à Prefeitura doar o terreno para a construção da sede foi aprovado com unanimidade. A área passa a pertencer ao governo estadual, também responsável pela execução da obra. São José recebe, com essa doação de área, um importante equipamento da área técnica científica para elucidação e acompanhamento de diversos problemas que a própria sociedade causa para ela mesma. O terreno de cerca de 2 mil metros quadrados fica na zona sul da cidade, no bairro Bosque dos Eucaliptos. Atualmente, o setor de perícias opera no bairro Jardim Satélite, também no sul de São José dos Campos, em um espaço cedido pelo DEINTER, Departamento de Polícia Judiciária do Estado. Além da cidade, o Núcleo vai atender os municípios de Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato e Paraibuna. Este presente para São José dos Campos, um presente para a região do Vale do Paraíba, para toda a RM Vale, nós estamos extremamente satisfeitos com essa oportunidade, uma matéria que chegou nessa casa há poucas horas e já vai ser apreciada pelo plenário, mostrando realmente a necessidade que nós temos aqui na região de São José dos Campos do Vale do Paraíba, de recebermos um prédio nessa altura e que vai servir, obviamente, como base, como supedâneo para as atividades da Polícia Técnica e Centro. ...elaboração do laudo, então, tivemos que locar um prédio ali na cidade de Jardim, ser muito mais explicativo, mais didático, mais uma questão, muito bem, 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 uma das questões que eu não queria... ... ... ... O título de cidadão joseense é concedido a pessoas que, embora não tenham nascido em São José, prestaram relevantes serviços ao município. O primeiro brasileiro a se tornar reitor do ITA, professor Marco Antônio Tchekini, recebeu esta homenagem da Câmara Municipal. Nascido em Paris, na França, em 1924, o professor Tchekini naturalizou-se brasileiro e dedicou a vida à arte de ensinar. Foi reitor do ITA na década de 1960 e ali implantou a pós-graduação estricto senso. Além dessa conquista, o professor Tchekini instalou o curso de Engenharia Mecânica no ITA e adquiriu o primeiro computador utilizado no ensino de engenharia no país. A entrega do título de cidadão joseense ao professor Tchekini reuniu diversas autoridades na Câmara Municipal. Para o atual pró-reitor de graduação do ITA, professor Alberto Haddad Filho, a homenagem é o reconhecimento da Câmara Municipal ao trabalho desenvolvido pelo professor Tchekini na cidade. Ao ilustre e caríssimo professor Marco Antônio Guglielmo Tchekini, em reconhecimento pela Câmara Municipal de São José dos Campos, aos serviços prestados à comunidade joseense. Parabéns, professor. O professor Tchekini se emocionou e agradeceu a homenagem. Sou e minha família é grandes admiradores de São José dos Campos e orgulhosos de serem seus moradores. Mais orgulhosos e agradecidos estou agora com o recebimento do título de seu cidadão. E no próximo bloco, os secretários de educação vêm à Câmara para prestar contas sobre o primeiro mês do projeto Escola Interativa. Legenda Adriana Zanotto